Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rede Previdência e ao nosso programa Previdência hoje em 10 minutos. Meu nome é Elisiane Guerin, toda quinta-feira eu tô aqui com vocês, falhei aí na semana passada, mas foi muito bem substituída pela doutora Natasha Publitz e hoje tô de volta para trazer as notícias do mundo previdenciário para todos vocês. Hoje trouxe três notícias, quais são elas? TrF3, motorista da área da saúde pode reconhecer tempo de trabalho como especial. Bem interessante essa notícia para quem aí trabalha com agentes nocivos, esse caso é bem interessante, vou falar mais detalhadamente para vocês depois, foi uma decisão do TRF3. A segunda notícia que eu vou trazer, muito importante aí para os advogados principalmente, que é a INSS atende ao Conselho Federal da OAB e amplia os serviços disponíveis no 0800 da advocacia, que é o telefone de ligação para os advogados que requererem os benefícios, eu vou falar mais sobre isso. E por fim também vou falar sobre uma medida provisória que reabre o prazo de migração dos servidores aí, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Ministério Público da União para migrarem do RPPS, regime próprio de Previdência Social, para o regime complementar. Por fim, vou trazer detalhes também sobre essas notícias. Mas, como de praxe, não posso esquecer de pedir, não reparem aí, se bem que quando a gente coloca alerta não reparem, é porque a pessoa já repara na hora, né, que a minha voz está um pouco mal aí essa semana, garganta, ouvido, mas estamos aí, a gente não pode deixar vocês sem notícias atualizadas. Então, deixe seu like se você gostar desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar suas dúvidas, suas críticas, seus elogios abaixo desse vídeo, ativar o sininho das notificações, ou então nos contata pelo Instagram, arroba Rede Previdência, ou pelo meu, arroba Liziane Guerin, que vai ser um prazer receber o contato de todos vocês. Vamos para a notícia, então? TRF3, notícia do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aqui a gente vai falar sobre a cidade de São Paulo, que faz parte da terceira região, do TRF3, né? Então, o motorista da área da saúde pode reconhecer tempo de trabalho como especial. O que aconteceu nesse caso, gente? Foi um caso julgado pela oitava turma do TRF3. O motorista, ele ajuizou o pedido de aposentadoria dele, mas ele requeriu um período como rural, do ano de 1972 ao ano de 1981. E além do reconhecimento do período rural trabalhado, ele também pediu reconhecimento como atividade especial de um período que ele trabalhou como motorista da área da saúde nos anos de 1993 a 2016. O INSS, né, que a gente já está acostumado, negou o reconhecimento desses períodos para ele, e ele ajuizou a ação que ocorreu na Justiça Estadual, nesse caso, em José Bonifácio, São Paulo. A Estadual atendeu parcialmente ao pedido dele, e não contente, como ele não tinha recebido uma total procedência, ele recorreu ao Tribunal Regional Federal, o TRF3. E o TRF3, então, ao analisar as provas materiais e testemunhais do trabalho dele, e também, claro, analisando o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto aos agentes nocivos, entendeu que a exposição ocorria devido ao transporte dos pacientes e a exposição de vírus e bactérias. Então, ele reconheceu o trabalho rural com as provas materiais, provas testemunhais, e, além disso, também reconheceu o período como especial, devido a ele carregar pessoas doentes, estar exposto a vírus e bactérias, né? Então, ele fez o reconhecimento dos dois períodos, que é uma baita decisão aí, né? Para quem tem uma situação similar, vou deixar abaixo desse vídeo o número do processo, para quem quiser dar uma olhada. O segundo ponto é, para os advogados, o INSS vai ampliar, então, depois de tratativas da Comissão de Direito Previdenciário e da OAB Nacional, o INSS, ele resolveu ampliar o atendimento do 0800, porque não tinham todos os serviços prestados pelo telefone 135, que é o telefone que os segurados mesmo ligam, para solicitar benefícios, para marcar perícia, enfim, que tem todas as informações, o canal de atendimento é 135. E o telefone que eu vou falar, para quem ainda não sabe, é 0800 135 0135. Esse é o telefone para atendimento dos advogados. Então, o INSS agora ampliou, dizendo que vai disponibilizar todos os atendimentos que são feitos no 135, também no 0800 dos advogados. E também a questão que o 135, ele dá sempre uma limitação, quem liga pelo 135 tem uma limitação de pedir, fazer um requerimento, algum pedido, um atendimento por ligação. No 0800 dos advogados, agora vai ficar ilimitado, desde que os advogados façam todas as suas solicitações no período de 30 minutos. Então, pode falar sobre vários segurados, enfim, desde que respeitado o período de 30 minutos por ligação. Então, agora, espero que isso venha a facilitar a nossa vida. Mas, eu, como advogada que sou, deixo aqui a minha reclamação, que nem o 135 e nem o 0800 a gente consegue falar de celular, né? E hoje a advocacia é extremamente dinâmica. A gente não precisa estar sempre dentro do escritório para trabalhar com o telefone fixo. Muita gente ali nem utiliza, né? Eu, por exemplo, nem utilizo, utilizo apenas o celular. E a gente está sempre trabalhando, porque hoje, com a tecnologia que nós temos, o nosso escritório pode ser em qualquer lugar, né? A gente pode usar até aí a música do Charlie Brown Jr., Meu Escritório é na Praia. Pode ser na praia também, obviamente, que temos aí nossos escritórios físicos, mas não vou entrar nesse mérito. E aí fica a minha observação de que, infelizmente, as ligações têm que ser feitas de telefone fixo. Está na hora de mudar, né? Está na hora de liberar as ligações aí, tanto para o 0800 dos advogados, quanto no 135, para que a gente possa ligar no nosso próprio celular, né? Já me empolguei aqui, gente, comentando. E, por fim, eu vou falar sobre a medida provisória 1119 de 2022 do Poder Executivo, que reabre até 30 de novembro o prazo para a opção de troca, de sair do regime próprio de previdência social para adentrar ao regime complementar de previdência social. Os servidores do Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público da União. Então, só agora essa notícia mais direcionada ao pessoal do RPPS, desses órgãos que eu coloquei aqui, tem até 30 de novembro para fazer essa migração. Então, a migração do RPPS para o regime de previdência complementar é irrevogável e irretratável, que diz a medida provisória. E não será devida pela União ou autarquias e fundações qualquer contrapartida pelos descontos já efetuados acima do limite do regime geral de previdência social. Ou seja, eu vou falar que não vou adentrar muito no assunto, mas só lembrar dessa data para migração. E aí, o Ministério da Economia também alerta que cada servidor deverá avaliar a sua trajetória profissional, a remuneração, quanto ao tempo de falta, que falta até a sua aposentadoria, a expectativa de permanência no serviço público e a idade para ver se essa migração vai ser vantajosa. Aí, eu diria que também, indicado procurar um profissional da área previdenciária para fazer essas avaliações, se vale a pena fazer a migração do regime próprio de previdência social, esses servidores, para o regime complementar de previdência social. Bom, gente, por hoje é isso. Mais uma vez, agradeço a todos que estão acompanhando a rede previdência. Lembro que daqui a pouquinho mais tem programa com a doutora Thais Diniz e a doutora Cirilê Recheteu sobre RPPS. E amanhã, às 19 horas, para quem estava com saudade, tem Mulheres e Previdência. A gente vai trazer a doutora Ana Passos e a doutora Celise Beltrão que vão falar sobre a advogada previdenciarista e as mídias sociais. Assunto bem polêmico e quero vocês todos lá comentando. Um abraço e até mais.